Dona Madalena, bom dia. A que horas é que encontrou o corpo e como é que foi? Ontem eu estava em casa sozinha quando me apercebi de... não foi assim. Eu ontem estava em casa sozinha e deu-me na cabeça e virou o munho pesar-me. Quando vim por caminho abaixo, olhei para o lado da levada e vi uma... tipo uma cabeça, vi um embrulho, tipo uma cabeça e umas orelhas. Olhei para o lado do rio e deparei-me com isso e verifiquei. Pareceu-me um homem com a cabeça e as orelhas. Olhei para cima, para o vizinho e chamei. Chamei quatro vezes. Ele não me ouveu. Foi por volta das quatro da tarde. Quatro horas em ponto. Eu chamei para o vizinho quatro vezes. Ele não me ouveu. Eu entrei em pânico, comecei a tremer. O que fazer? Teve que esperar para o marido. O marido ligou-me às seis e meia. E o corpo nunca saiu dali? Nada. Nunca saiu. Eu continuei a vigiá-lo sempre. O volta e meia vinha aqui abaixo, ver se a linha continuava ali. Ele sempre ali na mesma suposição, sempre parado. O marido ligou-me às seis e meia a perguntar-me se eu queria ir a paredes. E depois chamaram os bombeiros? Depois chamaram os bombeiros. Eu disse, anda-te embora rápido que está ali um homem na levada. E dizia-lhe assim para mim, tu estás tola, é um porco ou uma ovelha? E eu disse, não, não é um porco nem uma ovelha. Certezamente é um homem. O que eu não tenho é bem a certeza para chamar as autoridades. Queria que tu vieses para calçar as galochas para ir verificar se é mesmo um homem. Ele chegou, calçou as galochas e foi lá ver e disse-me assim para mim, é mesmo um homem, está com as pernas amarradas, tem um buraco na cabeça, tem um buraco nas costas. Podes ligar às autoridades para vermos qual, que é um homem que está aqui na levada. E foi assim que aconteceu. Eu liguei ao 112, o 112 mandou-me esperar, ligou aos bombeiros. Os bombeiros perguntaram-me a localidade, onde é que era. Eu disse, disse-lhe o número da porta, eles chegaram aqui, depois veio a polícia, vêm o 112, vêm o INEM. Em que estado estava este homem? Este homem estava descomposto, não dava para ver, porque depois eles tiraram-o para fora, disse que tinha duas facadas nas costas, tinha duas facadas no peito, estava descomposto nos olhos, na cara, disse que tinha uma pera, estava atado. Na boca, estava atado nos braços, nas pernas, estava descomposto, não dava para verificar verdadeiramente. Como, que idade verdadeiramente é que ele dava para dar, como é que ele estava, como é, tudo, tudo. Deu mesmo para entrar em pânico, nem sei como eu reagia semelhante para ver. Estou aqui há 20 anos, nunca vi tal coisa na minha vida, nem sei, nem sei. Eu podia ter chamado as autoridades mais cedo, porque eu via às 4 horas e só chamei as autoridades às 7 menos 20. Eu não chamei as autoridades mais cedo, porque eu, pensando eu que fosse um palhaço, destes que eles às vezes põem antigamente no meio do milho, que põe... Não estava à espera que fosse um corpo aqui ao pé de sua casa? Também, nunca pensei na minha vida que estou aqui há 20 anos, que fosse um homem. Muito obrigada.